Você sonhou com esgoto? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist de sonhos com manutenção Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho Sonhei desentupindo um esgoto e retirei uma linguiça grande de dentro do cano do esgoto da pia Mas ainda ficou muita sujeira lá no fundo ainda Sonhar em desentupir esgoto ou remover uma linguiça grande Representa que a maior parte das dificuldades que você tem para resolver Elas já estão sendo resolvidas porque você está removendo a parte mais grossa Daquilo que no seu astral, no seu espiritual só tem impactado negativamente Canos entupidos representam ali sentimentos e emoções retidos Quando a pessoa não dá escoamento às coisas negativas Encanamento dá a ideia também de canalização Você pode ter se pautado por ensinamentos religiosos contraproducentes Você pode aí ter se baseado, se pautado por achismos espirituais Por rotulagens Porque você recebeu de alguém algo, algum conteúdo Que para você só trouxe prejuízo É esse cano, essa trabalheira toda que você tem para desentupir Bom, sonhar Que está desentupindo um cano Mas ficou a sujeira lá dentro Então existe algo ainda bloqueando o seu progresso O seu crescimento espiritual Você precisa continuar a busca pela verdade Não tem outro jeito A sujeira restante também deixa claro que A sua situação continua inspirando cuidados É como um paciente que está lá no hospital Mas que ele precisa de total atenção ainda Para que tudo acabe bem Bom, sonho pode sugerir também a importância De enfrentar questões com clareza mental E com liberação emocional Não é bom guardar mágoa Não é bom rotular coisas, pessoas e espíritos também Então, de tempo em tempo as pessoas precisam esquecer tudo Para que tudo fique bem Você tem que lidar com memórias e emoções negativas Mas faz parte E eu acredito que você vai sim Vencer Porque você chegou no meu canal E quem chega no meu canal Tem o seu pavilhão mental impactado positivamente Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube Prospecta bem para todos indistintamente Amor cristão E não todo poderoso só para um ou só para mim Ou só para um grupo de pessoas Então somente por esse poder de empatia cristã divina Você sai sim do meu canal Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer Pode ter certeza Obrigado pelo seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Proveque você Vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor Tudo aquilo que a gente recebe Que a gente aprende Que é positivo E que está de acordo Com o que o Mestre Jesus Cristo preceituou Tem uma vazão automática Quando a pessoa atua pelos preceitos do Mestre Jesus Cristo Mas quando você está ouvindo um lobo em pele de ovelha Então pode trancar todo o seu astral Porque a responsabilidade é sua Do que você faz com a sua vida Aqui na terceira dimensão Aqui no planeta Terra É isso que representa o seu sonho Prezado internauta, muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos O que você faz com a sua vida